Há 11 anos, dia 19 de março de 2013, o Papa Francisco tomava posse do pontificado com uma missa solene na Praça São Pedro. Durante esses anos, lutou pelos pobres, se posicionou contra guerras e deu mais atenção ao trabalho das mulheres na igreja. E o Alain Ribeiro traz um pouco desses 11 anos de pontificado do Papa Francisco. Vamos ver. Dominum Giorgio Marium, Sancte Romani Ecclise Cardinalen Bergoglio. 19 de março de 2013, essa é a data que marca o início do pontificado do Papa Francisco. Cerca de 200 mil pessoas lotavam a Praça de São Pedro para a imposição do palio e a entrega do Anel do Pescador a Mário Jorge Bergoglio. De lá para cá, o Santo Padre dedicou um olhar especial aos menos favorecidos, bem característico do santo que o inspirou na escolha do seu nome. São as opções que ele faz vinculadas, por exemplo, ao universo da paz. E hoje em dia, por exemplo, nessa estrutura de sociedade que nós temos, temos várias guerras acontecendo no mundo afora, e o Papa tem sido uma das vozes mais autorizadas a poder dizer da necessidade de paz. Depois, eu acho que a referência dele para com os pobres, a espiritualidade franciscana, ligada a Francisco de Assis, sem dúvida nenhuma é uma referência para o Bergoglio. Então ele tem um apreço muito grande de que o Evangelho faça sentido e tenha uma atuação concreta na vida de homens e mulheres que passam por precariedades de todo tipo. E um terceiro elemento que eu acho que é fundamental para nós hoje, o Papa tem sido uma voz muito profética nesse sentido, são as questões ligadas ao meio ambiente, à ecologia. Mas nesses 11 anos de pontificado, Francisco também mostrou suas raízes como jesuíta. Eu percebo que alguns traços que ele traz no seu pontificado vem justamente da experiência que ele captou a partir do momento em que ele foi formador na companhia de Jesus. Ele foi mestre de novício. Então com isso, ele traz características muito fortes da escuta da palavra, da busca da vontade de Deus, a partir da experiência do discernimento, que é uma palavra muito cara a ele. Ele sempre está falando do discernimento, ele sempre está falando do escutar essa vontade de Deus, ele usa a palavra o estupor, recuperar o estupor. Ele sempre diz isso, é preciso recuperar o estupor. E o que seria? Essa admiração diante da vontade de Deus, diante da presença de Deus naquilo que eu faço. A perspectiva do pontificado de Francisco partiu de baixo, com uma maior atenção às periferias existenciais e geográficas do mundo, como ponto de partida do seu modo de ser e agir. A igreja que o Santo Padre buscou foi uma igreja em saída, de portas abertas. Ouviu os jovens, as famílias e toda a igreja, para que de forma coletiva fosse possível fortalecer o testemunho do Evangelho. Quando você tem na frente um personagem como o nosso Papa Francisco, as definições, o modo de ver a sua personalidade, a sua ação pastoral, o seu magistério, pode ser visto de vários ângulos. Ele é um homem que desde o primeiro momento chama a atenção para nós sobre a proximidade, sobre a misericórdia, esse impulso missionário que ele quer dar à nossa igreja. Mas a primeira coisa que chama a atenção junto com a vontade de que a misericórdia seja entendida por todos nós é aquela atenção a uma palavrinha muito interessante, periferia. O homem da periferia, a gente sabe que é da periferia, mas quando um Papa diz, vamos ter que ter mais atenção às periferias existenciais e também geográficas do nosso mundo. No testemunho de Cristo, arrastou multidões. Em suas visitas apostólicas, milhões de pessoas atentas a ouvir o que o Bispo de Roma tinha a ofertar. Nas Jornadas Mundiais da Juventude, tocou os jovens, os incentivando a ir contra a corrente. O Gustavo teve a oportunidade de estar nas últimas edições do evento e acompanhar a evolução do discurso do Papa aos jovens. No pontificado do Papa Francisco, eu vejo que diante da juventude, ele quer apresentar Jesus como um amigo. Então, esse relacionamento de ter Jesus próximo como amigo é muito bonito. nas palavras do Papa Francisco. E do carinho que às vezes ele tem de falar com uma audiência, num evento grande, numa JRJ, e de querer apresentar Jesus em palavras simples. Eu acho que essa é uma beleza também que ele pode apresentar para a juventude. Francisco também deu mais espaço às mulheres e elas se fizeram mais presentes dentro do Vaticano. O Papa Francisco está procurando mudar toda uma cultura que nós temos na sociedade e também na igreja. Por isso que colocando mulheres em determinados postos, em assessorias, em determinados postos chaves, ainda que não seja no topo, ele vai mudando o olhar das pessoas sobre a mulher. Porque, né, dentro dos estudos que a gente também faz, a gente percebe, nós estamos numa cultura, é uma cultura androcêntrica, uma cultura onde este é o lugar da mulher e aquele é do homem. Isso, a sociedade está mudando bastante. Mas as instituições religiosas, como a Igreja Católica, que é milenar, ela tem mais dificuldade. Então o Papa Francisco, ele está, na minha avaliação, ele está tentando mudar uma cultura, um olhar cultural das pessoas. E eu acho que se ele ainda quisesse fazer mais mudanças, ele não conseguiria. Porque tem que dar tempo, tem que muitas pessoas mudarem o seu olhar. Obrigado.